Hoje, 6 de julho de 1995, na estratosfera, minha vida vai começar. A partir de agora, eu tenho controle sobre as minhas escolhas. Ei, quer que rock também? Você está talento? Ei! Eu quero gritar, mas ninguém me ouve. Eu não sei do que gosto, nem o que quero. Eu só sei que todos querem me sufocar. Sem jantar, não tem festa. Ponto final. Mas eu não estou com fome! Eu não entendo o que você quer! Tudo que se passa Dentro da cabeça Olho na estrada Vaga Pazagem que acalma Liz, você não está bem. Coloque isso na cabeça. Distraindo o tempo Árvore parada Carro em movimento Arvore parada Amém. 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 Seis de julho de mil novecentos e noventa e cinco, na estratosfera, minha vida vai começar. A partir de agora, eu tenho controle sobre as minhas escolhas. Ei. Dá que rock também? Você está me dizendo? Ei. Lucas. Eu quero gritar, mas ninguém me ouve. Eu não sei do que gosto, nem o que quero. Eu só sei que todos querem me sufocar. Sem jantar, não tem festa. Ponto final. Mas eu não estou com fome. Eu não entendo o que você quer. Tudo que se passa Dentro da cabeça Olho na estrada Vaga Passagem que acalma Alice Você não está bem. Coloque isso na cabeça Distraindo o tempo Árvore parada Carro em movimento